No duelo entre Wrestlers All-Americans deu a lógica, e o mais jovem, mas fisicamente bem preparado, e com volume de jogo superior, levou a melhor. Kobe Covington então virou o primeiro a nocautear Tyron Woodley desde janeiro de 2012, quando Nate Marquardt o derrubou no Strikeforce. E digo nocautear entre aspas porque foi uma submissão verbal. No quinto round, Woodley, que estava por baixo fazendo guarda, gritou bem alto duas vezes e mandou um Minha Costela. O árbitro então prontamente interrompeu a luta. Mas vale notar que o Covington havia vencido de forma incontestável os quatro rounds anteriores, e se apertasse o passo ali no quinto, poderia nocautear no ground and pound de qualquer forma. E aí a situação do Woodley, que completa 39 anos no início de 2021, é simplesmente desoladora. Porque tá muito claro que ele ficou pra trás, contra três dos melhores da categoria hoje, Usman, Durinho e agora o Kobe Covington, ele perdeu os 15 rounds disputados. E não só isso, foi quedado, apanhou em pé, foi totalmente dominado pelos três. A impressão geral é que ele involuiu, que se aquela pesada mão direita não pega no lugar certo, ele não tem mais o que oferecer. O wrestling ofensivo não é opção porque ele cansa, há anos não rola uma combinação, é só chute baixo e golpe singular, então fica difícil. Pós-luta, Dana White inclusive disse que é melhor o cara se aposentar, ou seja, a moral já tá baixa, perder pra um cara que você odeia e o patrão ainda manda essa. E aí o Woodley entra numa espécie de cheque mate, por ser ex-campeão ele custa caro, não consegue vencer tops e também não é popular. Justifica pagar, sei lá, 500 mil dólares pro Woodley pegar um desranqueado, sendo que dificilmente ele vai repavimentar o caminho até o topo? Até pela relação conturbada que sempre teve com o Dana White, se ele busca a rescisão de contrato pra tentar a sorte em outro canto, acho que o UFC topa na hora. Quanto a Covington, um verdadeiro céu de brigadeiro, aconteceu tudo o que ele queria. Um, fez um desafeto desistir, um cara que pagava pra ele apanhar, né, ser sparring lá em 2014 e 2015. Dois, botou um nocaute no cartel, porque ele não tem muitos. Três, fez campanha pública no discurso pós-luta pro seu grande ídolo Donald Trump, presidente americano que concorre à reeleição em novembro. De troco, vindo de uma das maiores contas ativas no Twitter, recebeu uma marcação e as palavras, estou muito orgulhoso de você, cara. Também ficou bem claro quem são os quatro melhores meio-médios do mundo, Kamaru Usman, Gilbert Durinho, Kobe Covington e Leon Edwards. Adicionaria ainda Stephen Wonderboy Thompson à lista, mas ele que está perto de completar 38 anos não parece muito interessado nessa corrida. Tanto que recentemente recusou publicamente luta com o Leon Edwards e desafiou o Nick Diaz, ou seja, está mais interessado já no GP dos tiozinhos. Jorge Mazidal, pra mim, vem no pelotão de trás pelo encaixe de jogo, acho que esses quatro conseguiriam derrubá-lo ou travá-lo contra a grade, e o Wonderboy Thompson já o espancou em pé. Covington aproveitou pra ir direto ao ponto e desafiar tanto Usman quanto Magidal. Acho que não rola pelo timing, porque Usman vs. Durinho deve rolar em dezembro e Magidal vs. Dias 2 em janeiro. O cara teria que ficar parado até o meio de 2021. Por isso, nada mais faz tanto sentido nesse momento do que Kobe Covington vs. Leon Edwards valendo o tarot shot. Acontece que Caos tem fama de ser bem difícil de negociar e não topar esse tipo de confronto. Alto risco e baixa recompensa. Por isso, no Twitter já tinha muita gente pedindo Kobe Covington vs. Hansat Kimaevi. Tamanho é o hype do lobo. Sem pé nem cabeça ainda é verdade, mas eu reclamaria se levasse essa ideia à frente? Não. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos do meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre o domínio de Kobe Covington sobre Tyron Woodley? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre a Hansat Mania, Hansat Kimaevi, que levou 17 segundos pra implodir o maior desafio da sua carreira até hoje, o Gerald Mirchart. Eles conferem tudo clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.